Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero avisar a todos e todas e todes que essa música, esse react está sendo gravado antes de eu ver o comeback do Thresher, ok? Porque o sub da live pediu pra eu ver aqui agora. Eu avisei que eu não tinha assistido ainda, mas é isso. Eu provavelmente vou postar esse react junto com o react do single, tá? Mas estou vendo a Want Your Love antes. Let's go, gente! Ah, não! Chat, eu já estou sentindo o cheirinho de Where You'll Be All My Life No, 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 where you'll be all my life Já entendi porque que pinguei pra eu dar preferência pra essa música Eu já entendi porque isso aqui Isso aqui é uma grande mistura de I Love You com Ah, com Hello! Meu Deus! É a mistura das minhas duas músicas favoritas do Thresher Fim que tão boias! Não! É a mistura do Thresher Há Show me a proof É a música Er governments Têm Eu quero Você É Você Você Uh, Calafrios! Calafrios, velho! E esse foi forte! Esse foi forte! Meu Deus! E esse foi forte! Cara, isso aqui é pra você desligar o cérebro e... É o que, Jong-Goo? Peraí, tá vindo? Não seria uma música de grupo da YG sem ter a putaria da YG. Mano, toda música importante de grupo da YG acaba com o clima de balada. Obviamente, a música inteira tem clima de balada. Mas esse final intensificou o clima de balada demais. Mas o problema é que depois de ouvir essa música, a expectativa pra Taita vai lá em cima... É... Com todo respeito... Tá? Foda-se a Taita for ruim. Eu já tenho uma música que eu gostei demais. Foda-se se eu não gostar da Taita. Eu não tô nem aí. Mas, ô, amorinho... É só um por dia, amorinho. É só um por dia, amorinho. E amanhã não tem um react. É só no domingo que você vai poder pedir. Cada pessoa pode pedir um por dia. Relaxa! É só você tá aqui domingo, uma da tarde... Relaxa, tá? É que cada pessoa só pode pedir um por dia. Porque senão vira bagunça, sacou? Vira bagunça. Alguém chega aqui, dropa cem reais, pede dez vídeos e nenhum dos subs consegue pedir, sacou? Ah! Mas enfim, gente. Ah! Que música boa! Que música boa! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Olá, fã do Thrasher! Tudo bom com vocês? Let's go, gente! Temos Bona Bona! Comeback dos meninos. Será que tá bom mesmo? Será que essa música é Bona Bona mesmo? Isso aqui vai ser mais uma música com influência fortíssima de EDM europeia. Principalmente. Mano, e isso é interpolação com alguma música muito famosa que eu não tô lembrando agora qual é. Ah é, desculpa. Tinha legenda e tava desativado. Gostei do cabelo desse cara que tá aqui na frente, tá? Esse brother aqui, gostei do cabelo dele. Será que tem algum motivo, chat, pra eu ter gostado do cabelo longo dele? Será que tem algum motivo pra eu ter gostado ou não? Mas, ó, primeiras impressões. Isso aqui tá me lembrando bastante da The Boys no auge. A vibe desse instrumental tá me lembrando muito... Tipo, as principais músicas de sucesso do The Boys quando eles estavam no auge. Tipo, as principais músicas de sucesso. Tipo, eu tô com frequente... Eu notei esse triplete aí, tá? Eu notei esse triplete aí, meu amigo Isso aqui tá com muita vibe de jam, velho Mas aí o refrão é o puro suco do K-Pop Mas a pergunta que não quer calar, chat Você? Você é amante do suco? Você é amante do suco do K-Pop? Diga, Vito Tava faltando Tava faltando Você acha que teve muito cortes na edição desse vídeo? Vitor, eu juro pra você que pra mim tá no padrão Um tipo Isso aqui pra mim tá no padrão K-Pop de cortes insanos, pô Pra mim tá bem de boa até O ritmo Eu acho que o problema não é o excesso de cortes Eu acho que são as transições Que os cortes estão secos, tá? Eu acho que o que deixou em você incomodado Foi os cortes secos Não é uma quantidade de cortes Porque os cortes estão muito secos Se você concordar comigo Eu acho que você vai dar uma concordada, tá? Agora vamos lá Com relação à música Gostei dessa pegada Mas eu prefiro a B-Side que a gente ouviu antes Definitivamente, facilmente Eu prefiro a B-Side que a gente ouviu antes E aquele negócio, mano A gente tem essa influência De EDM, de música eletrônica É isso aqui mesmo Se vocês forem notar Tem certos trechos da melodia do instrumental Que lembram um pouco o Sinfony do Clint Bennett Com a Zara Larson, tá? Mas essa melodia de Sinfony Não é, tipo, totalmente original Hoje eu ouvi Eu lembro de já ter ouvido melodias semelhantes Dentro do mundo da música eletrônica Ainda mais lá dos anos 2000 e dos anos 2010 Tá? Por isso que eu até falei Pode ter tido interpolação com alguma música específica E tudo mais no início Mas o refrão é o puro suco do K-pop O refrão é... É muito padrãozão do K-pop E não estou reclamando do padrãozão Só estou dizendo é que O meu ponto é que A música parecia que ela seria muito marcada Por essa influência de música eletrônica De EDM, principalmente ocidental Mas aí na hora que vem o refrão Na hora que vem o refrão Entra simplesmente o suco do mais puro K-pop padrão De boy group, tá ligado? Opa, Gui! Obrigado pelo resub de 4 meses Mas enfim, gente Você no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo react E eu fui, tchau, tchau